Foi preciso E eu caí na real E era duro o chão Eu me vi na escuridão Tempestade no meu peito Foi preciso Eu não ter ninguém Ali pra apagar o meu ego Foi preciso Dispensar o orgulho E chutar os olhos Braços abertos Deixa o sol entrar E é como acordar De um pesadelo, enfim Que eu vim correndo te dizer Quanto eu amo Como é difícil aprender A ficar sozinho E teu carinho é a minha paz Minha paz Foi preciso Foi preciso Eu sofri assim A tristeza em mim Fez estrago Foi preciso Me desesperar Não me consolar Nem fugir da raia Eu caí na real E era duro o chão E era duro o chão Eu me vi na escuridão Tempestade no meu peito Foi preciso Foi preciso Foi preciso Eu não ter ninguém Ali pra apagar o meu ego Foi preciso Dispensar o orgulho Enxugar os olhos Braços abertos Deixa o sol entrar E é como acordar E é como acordar De um pesadelo, enfim Que eu vim correndo te dizer Quanto eu amo Como é difícil aprender Como é difícil aprender A ficar sozinho E o teu carinho É a minha paz Minha paz Que eu vim correndo Te dizer Quanto eu amo Como é difícil aprender A ficar sozinho E o teu carinho É a minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Transcrição e Legendas Pedro Negri